Fala família milzeira, é isso aí ó, tá aí, vocês pediram o vídeo do motor de roçadeira, então tá aí ó, vamos lá, vamos falar um pouco desse kit, é o kit de adaptação para o Opimachine original, o melhor custo benefício que a gente tem hoje, é um motor, eu tô usando aqui um motor de 52 cilindradas da Toyama, tá, de roçadeira, vocês podem usar de outra marca, que também é meio padrão esses motores aqui né, quem conhece motores de roçadeira sabe que é meio padrão, vamos lá, tem um Opimachine que estragou o motor e tá meio caro de arrumar um motor novo ou ficou meio desanimado, sei lá por qual motivo, então tá aí ó, é bem simples, você vai utilizar a própria base do Opimachine, tá, então você vai simplesmente remover esse motor, vai pegar a embreagem desse motor, que é essa daqui ó, tá vendo, que é essa embreagem, você vai tirar a embreagem daqui, vai colocar pra cá e vai adaptar o kit, adaptação, esse kit a gente fabrica, então esse kitzinho aqui ó, é o suporte do motor, mangueirinha, correia, parafuso, separador, aqui é também as arruelas que vai espaçador aqui ó, vai uma aqui, antes do tambor, duas dentro do tambor, depois da embreagem e também prolongador, então aqui ó, ela vem com esse motorzinho aqui, vem com esse embreagem original que a gente remove ela e coloca o nosso sistema aqui dentro, que aí utiliza a embreagem original, essa embreagem do Opimachine é bem boa também, funcionar bem, esse kit, como funciona? Esse kit hoje sai 700 reais, esse kitzinho completo aqui e é só instalar aqui, hoje a gente tem esse motor também a 510 reais, tá, zero quilômetro o motor a gente tem, então é praticamente fazer esse trampo, colocar aqui, que aqui já tá com suporte, deixa eu pegar aqui ó, já coloquei o suportezinho, tá vendo? então é só tirar esse motor que tá aqui, espetar esse outro aqui lá, colocar a correia nova e um abraço aí usa tudo aqui ó, então você usa a roda, o tanque, toda parte da estrutura aqui do Opimachine você usa tudo, tudo aqui ó, toda essa parte aqui do Opimachine, não muda nada, então é uma, vamos dizer assim, é uma adaptação bem simples e fácil de fazer, desde que você compre o kit e o motor, não precisa também comprar o motor comigo, a gente tem a pronta entrega hoje esse motor e temos o kit a pronta entrega, a gente também vai fazer o kit de 72 cilindradas também, tá? ainda a gente não tem, tá não desenvolvendo, mas ó, meu, que negocinho bacana, compacto, motorzinho, ele é bem compacto, né, é um motor bem leve e compacto, ó, dá pra dar um ligue, né, como vai ficar? ele fica até um pouquinho menor que esse daqui, assim, de altura, é um motorzinho bem bacana, é, no meu ponto de vista, meu ponto de vista, rendimento é melhor, durabilidade desses motores aqui é, não precisa nem falar, é um motor que é pra ficar ligado direto, então é um motor que, meu, é, é um moleque doido aí, né, moleque doido? é, é um motor que tem que ficar ligado direto, que usa em roçadeira, usa em equipamentos agrícolas, então é um motor que é pra durar mesmo, então é um motor que tem uma durabilidade bem legal e eu achei o rendimento bacana, é, eu vou montar um aqui logo logo e vou mostrar pra vocês ele na rua aí, eu só faço um comparativo com os dois, tá bom? é, próximo vídeo que a gente vai fazer de um de 100 cilindradas é o Paulo, Paulinho, pediu pra gente fazer na prefeitura de Mauá, que a gente tá fazendo as aberturas nas prefeituras, não necessariamente nas prefeituras, né, então deixa o comentário aqui, se você tiver alguma sugestão ou tiver, é, algum, alguma coisa aí pra nos falarem aí, dos vídeos que a gente tá abrindo pode deixar no comentário que é, se for viável, for perto, a gente vai fazer, tá? teve o Alexandre também comentou, também outro inscrito da gente ir no, no Paquembu esse também eu vou ir, é, nos próximos dias, vou fazer a abertura do vídeo lá no Paquembu, hein? então comenta aqui, deixa o like, inscreve no canal, se gostou aí do kitzinho aí, ó deixa o like monstro aí, que ajuda bastante a gente e se precisar também aí, ó, do kit a gente tem aí, beleza, galera? é um vídeo mais rápido aí, falar um pouco desse projetinho, que é, meu, custo-benefício muito, muito, muito bom e rápido de montar aqui, sem segredo e nos próximos passos vai ter novidade aí, dos 72 cilindradas vai ter também o próximo vídeo a gente testando, abrindo lá em Mauá prefeitura de Mauá, beleza? galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra sempre que tiver essas novidades aqui, você ser o primeiro a receber se inscreve lá tamo junto, galera, é nóis se inscreve no canal, tchau, 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 tchau Obrigado.